Rrrrra de zera na era senhoras e senhores, hoje estamos com um clássico. Pode ser, né? Dá pra chamar de clássico? Dá, né? Vocês já sabem? Vocês estão vendo demais, já sabem que jogo que é? Acho que só os velhos vão saber, né? Só os velhos que vão saber. Eu vou deixar rolando aí, vou esperar aparecer o nosso cara. Eu vou descobrir. Ninguém vai saber, cara. Com certeza. Descobriram? Não descobriram, né? Gente, esse é Tomba. Nunca ouviram falar? Putz, é, vocês me avacalham. Cara, joguinho plataforma, tá? Eu conheci ele. Muitos anos atrás. Soundtrack Remastered? Ah, tem original, cara. Legal. Eu não tenho português. Eu não lembro que tinha, mas eu tô ficando maluco. Aí, ó. Viu? Falei que tinha. Vamos deixar assim, né? Remastered. Remastered. Estamos aí com Tomba Special. Special não, né? Special Edition. Cara, o Tomba, eu joguei ele, como eu falei, né? Ele é um jogo velho, eu joguei ele. Lá, eu acho que é de 90... Cara, 98? 97? Eu não sei, cara. Enfim, eu conheci ele lá no Playstation 1. Joguei em plataforma. Cara, naquela época a gente tinha muito... Muito jogo nesse estilo, né? How to play, né? Como jogar. Os movimentos, bolinha. Cara, eu acho padrão, tem muita coisa não. É bolinha em X, né? As cuticinas são originais ainda? É lógico que tá... Tá remasterizado, né? Tá bonitinho. Não é o vídeo que tá com problema não, tá? É porque a proporção naquela época não era... Widescreen, né? Por isso que o vídeo fica cortado assim. Era mais quadradinho que a gente jogava. O Jamei, ele tá... Não, calma aí. Ei, tu! O do cabelo cor-de-rosa. Nossa, esse aqui é nostálgico demais, mano. Nunca te vi por aqui antes. Eu vim aqui, mas não dou tanto. Se precisar de alguma informação, eu quero ver aqui na cabana, não dá aquela que eu coloquei na galera do... Tá. Vive lá, um velhote louco. Mas é provável que ele te possa ajudar. Eu acho que tá português de Portugal, né? O gabinete de turismo local fez um ótimo... Óptimo trabalho pra fornecer informações úteis aos visitantes. Cara, mas ele tá com... Eu acho que eu não tô com filtro de coisa. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Calma. Eu acho que eu não tô jogando na versão remastered. Será que eu fiz errado? Por que ele tá igual ao original? Como que eu saio? Evento? É que o jogo não tem start, mano. Como é que eu saio? Olha ele sentadinho. Eu tô tentando sair, mas ele não sai, eu acho. Ah, aqui, ó. Filtro. Ah, ele tem filtro CRT. Ah, ele tem borda. Aí, ó. Bonitinho. O que que é, tipo, como se eu tivesse jogando... Atenção de resolução. Ah, ele tem 16 por 9, mas tá esticado. É praticamente o emulador, né? Que tá rodando aqui. Eu tô mexendo aqui pra nós ver. Aí, ó. O que eu vi nos vídeos parecia que ele tinha um... Ai, caramba. Volta no porco. Eu não vi um porco ali em cima, cara. Para, 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 para que eu caio em cima dele, mano. Não deu dano ainda. Quero... Aí, agora peguei. Cara, eu não lembro nada do jogo. Eu lembro, né? Do específico, assim, do visual do personagem, mas... Eu não lembro do game em si, né? Sei que era o jogo em plataforma e tal, mas, cara, eu era muito novo. Infelizmente, o nomeiro vai ter uma espécie mais à frente e não vez nada. Parece que vamos ter de voltar pra trás. Hã? Pintas o cabelo ou essa é a cor natural? Deixa... Deixa estar. Se ao menos tivesse o meu catálogo de como sobreviver à natureza, tenho certeza que lá encontraria algo... Hã? Meu Deus, tá difícil de ler, cara. Algo de conselho pra acabar com esse nível ero. Bem, adeus. Deixa o meu negócio. Cara, mas eu tô ficando maluco. Eu lembro que eu vi que ele tava com o visual mesmo melhorado. Eu tô confundindo com outro jogo, mano. Eu posso estar comigo com outro... Deve ter ganhado o remaster, tá ligado? Ah, eu sabia que dava de subir, só tava tentando lembrar como. Ele se conjura, né? Limpar o nevoeiro. Usa um item para afastar o nevoeiro. Algo ventoso é capaz de... Vê o quê? Montando periquito. Pega o pintinho. Pinto. Pinto adquirido. Ah, caramba. Tô apertando errado, gente. Cala. Não pode utilizar isso aqui. Não faço o rapinto. Ele tem save state, né? Agora que eu vi aqui. Você pode voltar. Ah, tem um baúzinho ali, mano. Olha o porco. Ah, tem um baúzinho ali. Ah, me pedirei errado, mano. Vamos, abre. Ué. Dava pra ler as placas, não dava? Tô tentando lembrar as coisas, mas não consigo. Serios, eu tô trancado no jogo já, cara. Ah, eu tô na parte de trás do cenário, né? Ai, agora tem um fraco. Ih, chupou. Cara, eu tô me sentindo das noventa, realmente jogando isso aqui. Um clássico, ué, pega, ué, eu não pegava, tem que usar alguma coisa, será, o furacão é o nome voeiro eu acho, um violento tornado que arrasta toda a sua passagem, ué, tem que usar o furacão, né, de respawn tudo, sobe cara, subi antes, meu Deus, ué, agora não sobe, agora foi, tava apertando acho que não tava sumindo, qual que é o menu, esqueci, vamos saber o que é isso, vamos saber o que tá com esse nome inclusive, oi, jeeeez, vem por todo o cenário viu vem por todo o cenário viu eu vou morrer, ele só vai de barriga não é? Ué Aqui eu tô preso Viu? O que que é Elden Ring perto disso aqui mano? Já tô preso, não sei o que fazer Ah, para, 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 eu pulei em cima Não, se pendura Eu vou ter que fazer de novo Será? Acho que não Deixa eu ver Não Ah, mano, ele não tá se pendurando na flor Pô, aí tá de sacanagem Ah, não acredito que eu caí Meu Deus Cara, ele não se pendurava nesse aqui, balançava Eu tô ficando maluco Aí, ó Não O que ele fazia isso? É É É O que ele fazia isso? É É O que ele fazia? É Aqui Não, olha isso, ele não se pendura Cara, eu tô segurando o botão e ele não vai, cara Olha Não, aí tá de sacanagem Não, não, não E acabou Aqui, acabou Bom, gente, esse foi um videozinho curto Eu só queria mostrar pra vocês como tá aí A versão remasterizada Que na verdade, né, tá só rodando um emulador Eu achei que na minha cabeça Era realmente A versão Melhorada, né, mas não é Só tá rodando no emulador mesmo É isso, esse foi o Tomba Só queria mostrar pra vocês aí porque eu recebi a chave dele, né E é um joguinho das antigas Como eu falei, eu joguei lá no Play 1, cara Eu não lembrava quase nada do game A não ser o visual dele, né Mas é mais pra mostrar pra vocês aí Um joguinho plataforma das antigas Velho, retro game E é isso, deixa o likezinho se você gostou Se não gostou, deixa o dislike Se inscreve e comenta aí Beleza? Fui!